Quem é o homem que tem o poder de andar, sou o mal Quem é ele que pode fazer o mar se calar, no momento em que a tempestade quer te afogar Ele vem com falta de unidade e manda falar Quem é o homem que tem o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho Quem fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar Do outro lado e com os pés enxutos poderão cantar o hino da vitória Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar Chama esse homem com fé, só ele abre o mar Não tenhas medo, irmão, se atrasar em faraó Deus vai te atravessar e você vai entoar Por ele lá e fora Outra vez que o mar devem tiver que passar Chame logo esse homem pra te ajudar Pena só as mais difíceis que ele mais tiver Pode se amar esse homem quer Pela igreja! Pela igreja! Pela igreja! Pela igreja! E aí, cantora! Só este eu encontrar Só este ano e o mar Não venha de medo, meu irmão Se atrás me parar Deus vai te arnavessar E você vai entomar O lugar De novo! Quando este pé tem tchau Não venha de medo, meu irmão Se atrás me parar Deus vai te arnavessar E você vai entomar O lugar Abre o lugar Quando este pé tem tchau E não der a cabeça Chama esse homem Com fé Só ele abre o mar Não venha de medo, meu irmão Se atrás me parar Deus vai te arnavessar E você vai entomar O lugar Vitória Vitória Vitoria, vitória Levanta o braço e glorifica o Deus Todo-Poderoso Aleluia, Jesus